O que é que ele perguntou se estavam as pessoas de ontem? Elas estão usando o trem, não aperta. O que é que ele está fazendo? Eu vou te perder o meu gol, porque o sol está virando fora, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um pouco aqui. Meu Deus, isso escorrega muito. Ok, linda queda. Certo. Aí a gente ignora, né? Hello! Eu tenho uma mania de ficar comprando coisa aqui. Comida diferente. Eu comprei isso. Eu não sei o que é. Tenho a mínima ideia. Eu comprei essa coisa estranha também que tem coco dentro. Eu não sei o que é. Oh, meu Deus! É muito bom, velho. Olha o nome. Um negócio perfeito. Hoje o menino olhou pra mim na cantina e falou que sabia cantar uma música brasileira. Aí eu falei, qual música brasileira? Né? Ele falou que sabia cantar uma música. Qual? Ele começou a cantar. Delícia. Delícia. Mas, eu não sei. Mas, eu não sei. Ele falou que... Eu botei a mão na cabeça e disse, não! Eu nunca me peço aí!